Seja bem-vindo ao mundo marcial, ferocidade, poder e coração, essas são apenas algumas das qualidades que vêm à mente quando o nome Buakau é mencionado. Como uma das maiores superestrelas da história do Muay Thai. Buakau Banshamek certamente não é estranho para quem sabe alguma coisa sobre artes marciais ou luta. Mas mesmo depois de ter mais de 300 lutas em sua ilustre carreira de mais de 20 anos, ainda há algumas coisas que seus fãs mais fervorosos ainda não descobriram. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Nascido no nordeste rural da Tailândia, Sombat Banshamek é mais conhecido como o Buakau Banshamek, o lótus branco. O lutador de Muay Thai mais famoso da Tailândia começou, como muitos de seus colegas, aos 8 anos de idade, lutando em sua província natal, Surin. As pequenas lutas dariam início a uma longa carreira na academia pro Pramukin Chachunsal a 50 quilômetros a leste de Bangkok, no centro da Tailândia. Sua passagem pela academia por Pramukin, que começou em 1997, o levou a colecionar vários cinturões e campeonatos. O primeiro foi o título dos penas do Hunnoi Stadium, um estádio bem conceituado ao oeste de Bangkok. Mais tarde, Buakau também conquistaria o cinturão dos leves em Hunnoi. No final de 2002, venceu a conceituada maratona Toyota de 63 quilos, disputada no estádio Numpini. Ele nasceu em 8 de maio de 1982. Buakau tomou uma decisão transformadora quando entrou na promoção de luta japonesa K1 Max em 2004. O show anual era composto por torneios de 8 homens sob as regras do kickboxing. Ao entrar, lutadores como Buakau podiam golpear seus oponentes com joelhadas, mas essa regra foi abolida, provavelmente após o sucesso de Buakau no primeiro ano. Cada luta sob as regras do K1 era composta por 3 rounds de 3 minutos com um quarto round adicional realizado se a luta fosse declarada empatada. Buakau conseguiu a vitória do torneio em 2004 derrotando o veterano australiano John Wayne para o favorito japonês Masato Kobayashi. No torneio seguinte, realizado no mesmo ano, Buakau perdeu na decisão acirrada para Andy Souvert, da Holanda. O lutador tailandês conseguiu sua redenção em 2006, quando nocauteou Souvert com uma rajada de socos e conquistou o cinturão do K1 Max pela segunda vez. No ano seguinte, Buakau perderia para Masato em uma decisão polêmica que viu o árbitro deduzir um ponto dele por supostamente escorregar. Depois do que considerou uma decisão inadequada, Buakau não participou mais do torneio. O marketing do K1 e sua promoção no cenário internacional fizeram com que Buakau se tornasse um nome familiar em seu país de origem e no exterior. Ele foi catapultado para o estrelato e logo estrelou em anúncios regulares de TV e foi um protagonista em Yamada, The Samurai of Ayotaya. Ele foi filmado junto com vários outros lutadores de Muay Thai reconhecidos internacionalmente, como Yodson Klai Firetex, Anuva Kaiosanrit e Sainshai. Vários anos depois, ele apareceria em Tom de Fankau, um filme sobre um guerreiro na era do rei Taksin da Tailândia. Depois de seus dias no K1, Buakau continuou lutando e em 2010 se tornou o campeão da chute boxe em S-Cup. Ele também participou de lutas de Max Muay Thai e em 2012 e 2011 foi o campeão do Thai Fight Tournament. Como lutador, Buakau é bem conhecido por seu boxe rápido e chute de esquerda rápido como um raio. Capaz de disparar a perna dianteira com precisão e velocidade, Buakau foi capaz de dominar contra oponentes mais fortes seu tempo no K1 também o viu aprimorar suas habilidades de boxe, já que os boxeadores não conseguiam golpear por longos períodos de tempo sob o conjunto de regras. O conjunto de regras o forçou a se concentrar em golpes de mão e velocidade. Em março de 2012, Buakau apareceu publicamente em um talk show da TV tailandesa para explicar sua infelicidade com sua atual gestão da Academia Pramuk. Ele sentiu que estava sendo mal pago pela academia e anunciou que estava saindo. A Academia Pramuk ainda o tinha sob contrato e o impediu de lutar no Thai Fight em abril de 2012. Buakau foi forçado a registrar uma reclamação oficial contra a Academia e acabou conseguindo se livrar do contrato. Desde a sua saída da Academia por Pramuk, Buakau, em conjunto com Yokau Boxing, criou uma Academia própria, Ban Shamek. A Academia atualmente tem dois locais, um em Bangkok e um segundo na cidade natal de Buakau, Surin. O físico incrível de Buakau é resultado de seus anos de trabalho duro e dedicação na Academia. Buakau utiliza um estilo de luta agressivo, com golpes de nocaute poderosos e chutes fortes, avançando constantemente em seu oponente. Essa abordagem força seu oponente a se envolver e ser defensivo e evasivo contra seus ataques. Isso certamente faz dele um lutador emocionante para assistir no ringue. Sua dedicação ao treinamento é aparente por seu físico e intensa rotina de treinamento diário, resultando em uma carreira de luta muito bem-sucedida. Regime diário de treinamento de Buakau Treino de manhã, 6 horas Início com alongamento e corrida de 6 a 10 quilômetros, 7 horas Flexões, barras, abdominais e agachamentos, 7 horas e 30 Treino de sombra boxe, treino de saco de pancada e treino de aparadores, 5 rodadas cada, 8 horas Treino de clinch e sparring, 9 horas Treino de levantamento de peso e treino de força, 9 horas e 30 Treino de sombra boxe por 3 rodadas, depois alongamentos para relaxar os músculos Segue a rotina matinal com uma soneca Treino da tarde, 15 horas Aquecimento com 5 quilômetros de corrida, 15 horas e 30 minutos Pular corda por 5 rodadas, 16 horas Treino de sombra boxe, treino de saco de pancada e treino de aparadores, 5 rodadas cada, 17 horas Treino de clinch e sparring, 17 horas e 30 minutos O treino termina com flexões, barras, agachamentos e abdominais Dieta Buakau segue sua rotina de treinos com um jantar composto de frutas frescas e orgânicas, legumes e arroz, que é muito típico dos pratos tailandeses Devido a sua rotina intensa, por ter queimado uma quantidade substancial de calorias ao longo do dia e precisar reabastecer seu corpo com nutrientes para a construção muscular Este é um regime de treinamento padrão para Buakau Se ele está treinando para uma luta, então o regime de treinamento é intensificado em alguns pontos com maior duração do treinamento de Muay Thai e treinamento de força Em 2013, Buakau recebeu o título honorário de mestre em ciências do esporte pela Universidade Kasetsar por sua excelente contribuição como um dos maiores atletas da Tailândia Ele também recebeu um PHD em estratégias de desenvolvimento regional em 2014 pela Surindra Rajafat University, por ser um embaixador da antiga arte e tradições do Muay Thai, ele é um nome familiar no campo dos esportes na Tailândia e em todo o mundo A popularidade e as conquistas de Buakau ao longo dos anos fizeram dele uma lenda do Muay Thai e do K1 Ele foi várias vezes campeão do WMC, campeão do UNOI Stadium, campeão WBC Muay Thai Dayamon, campeão mundial Shoto Boxing S-Cup, campeão mundial Thai Fight, o primeiro lutador a vencer o K1 World Max duas vezes, 2004 e 2006 Todos aspiramos a ser grandes estudantes e lutadores, o que podemos alcançar aprendendo com outros lutadores, trabalho duro e treinamento diligente Buakau é uma dessas inspirações, ele é verdadeiramente um dos lutadores mais notáveis dessa geração E podemos ter certeza de que ele continuará entretendo os fãs ao redor do mundo com sua habilidade e coração implacável Obrigado por ter chegado ao final do vídeo Considere ver mais vídeos no canal Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima